Eu vou descer esse caminho aqui por dentro do capim e vou sair ali no rio, ó, tá logo ali, ó. Olha que top, e aqui eu nem preciso tá falando muita coisa, ó, ouvindo aí o som dos passarinhos. E pra isso, galera, ó. Olha que vista, olha que vista isso aqui, ó. Olha aí o Paraguaçu, está completamente cheio. Olha, olha só esse ângulo, olha só essa vista, rapaziada, ó. Olha, olha só esse ângulo. A CIDADE NO BRASIL E aí, ó, estamos aqui no Paraguaçu, literalmente falando, Rio Paraguaçu, aqui em Rafael Jambeiro Bahia. E ali estão os cavalinhos ali, ó, se divertindo no campo, comendo, tomando sozinho. Olha a serra, lá no fundo, ó, fechando com a paisagem do rio, que o torna top, top, top. E aí, ó, como vocês podem ver, a água está corrente ainda, ó, ou seja, o rio está cheio. Olha essa dimensão, ó, você vê que tem uma ilhazinha lá do outro lado, ó, que também pertence ao rio. Olha só que visão, rapaziada, ó. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Valeu, forte abraço.